Olá, eu sou Rodolfo Castro, sou conhecido como o pior contador de histórias do mundo, conto as piores histórias do mundo e são para vocês, que são o pior público do mundo. Muito bem-vindos. O dia de hoje quero contar uma história sobre umas personagens que eu já estou a... tenho saudades delas, porque há muitas nas escolas, agora as escolas estão fechadas e as escolas estão cheias delas, sempre são tão fofinhos, tão simpáticos. Os piolhos, vou vos contar uma história de piolhos, que se chama Pica-Rasca. Está em espanhol, mas vocês sabem que eu vou contar aqui, neste português enriquecido que eu tenho. Pronto, vou vos mostrar, epa, que bonito, olha, olha para aqui. Ai, ai, os piolhos, os piolhos, olha, olha, olha para a senhora piolha, é tão querida. Tenho a senhora vermelha na cabeça, ela é tão querida. Vou vos contar a história. Um dia, na sala de aula, a professora, olha para esta professora, não tem cabeça. A professora sem cabeça estava a dar aula, quando de repente não reparou que entrava na sala de aula um piolho. A fazer o barulho que fazem os piolhos quando entram por debaixo de uma porta. Fiz assim. Boi, 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 boi. O piolho entrou na sala de aula. A professora recuperou a cabeça e... Ficou muito bonita. Que bonita a professora, não é? Olha, olha, olha para ela. Está muito boa, rapaz. Olha, as crianças não estavam a dar atenção, como acontece habitualmente em qualquer escola. A piolha passou por detrás da professora, por debaixo da escribaninha, deu uma volta, subiu pela parede e chegou até a lâmpada. E ali, na lâmpada, começou a espreitar para baixo e a pensar, em que cabeça vou cair? E começou a pensar, vou cair na cabeça da Maria? Ou vou cair na cabeça do Pedro? Ou vou cair na cabeça do Diniz? Ou será na cabeça do Afonso? Ou na cabeça da Mariana? Ou na cabeça do Diogo? Ou na cabeça da Beatriz? Ou será que caiu na cabeça do Salvador? Ou será que caiu na cabeça da professora? Bem, para a piolha dava igual. Ela estava na lâmpada, fechou os olhos e atirou-se para o ar. Enquanto a piolha caía, o ar batia nas suas bochechas. E a piolha caía e foi cair mesmo na cabeça, olha, da professora. A professora era uma senhora muito cabeluda. E a piolha aproveitou e pôs um ovo por cada cabelo da professora. A fazer o barulho que faziam os piolhos quando ponen ovos. Vocês já sabem, é assim. Bem, a professora ficou com a cabeça cheia de piolhos. Então, aproximou-se das crianças, coçou a sua cabeça e os piolhos dela, olha, olha, olha. Os piolhos dela foram cair na cabeça dos seus alunos. Piolhos, piolhos, piolhos para todos. Piolhos, piolhos, piolhos para todos. E todos ficaram com as cabezas cheias de piolhos. Então, a professora teve de ir falar com o diretor da escola. O diretor desta escola era um senhor, olha, careca. E o diretor escreveu uma carta para os pais para que lavaram as cabezas dos filhos e lhes tiraram os piolhos. E, como os pais fazem sempre o que as professoras lhes indicarem, ao dia seguinte, todas as crianças chegaram à escola de cabeça lavada e sem piolhos. A única que não tinha tirado os piolhos era, sim, 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 a professora. Então, a piolha aproveitou e encheu novamente de piolhos a todos. E todos voltaram a ficar cheios de piolhos. Então, os pais sangraram-se com a professora. Porque os pais aproveitam qualquer oportunidade para sangrar-se com as professoras. E então os pais disseram, então, a professora não tira os piolhos. E a professora explicou, ai, desculpem, é que eu vivo sozinha e sozinha não consigo tirar os piolhos. Então, o diretor da escola diz, eu posso ajudá-la. E essa tarde, o diretor foi à casa da professora, olha, a tirar-lhe os piolhos. E tanto tempo ali ficaram que, repara, 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 olha o que aconteceu. E apaixonarão-se. E sabem o que fizeram? Olha, eu vou contar. Não contem a ninguém. Olha, o diretor e a professora deram-se um beijo na boca. A partir desse dia, o diretor e a professora ficaram noivos. A professora já ia para a escola de cabeça lavada e sem piolhos. E o diretor, olha para o diretor, espiava sempre por detrás da porta. Um dia, o diretor e a professora fizeram uma coisa black nojenta. Olha, eu vou contar. O diretor e a professora casaram-se black. Foram felizes e não tiveram piolhos nunca mais. Bem, um aplauso para os piolhos. E, vitoria, vitoria, acabou esta história. Que estejam bem. Tchau.